É isso aí galera, bem vindos a mais um vídeo de GTA V Online, a gente está aqui com o avião Titã e no último vídeo que eu fiz um voo panorâmico com o Titã, eu disse que a única coisa que a gente não tinha conseguido ainda era fazer um loop com o Titã, né? Então vamos lá, porque eu acabei de conseguir fazer um, vamos ver se eu consigo mais um, né? Ele é um pouco arriscado, porque quando você faz um loop com um avião desse tamanho, a maior probabilidade é que ele caia, né? Mas vamos lá! Olha aí, conseguimos, passado o firmamento, tranquilo, o negócio agora é não morrer, né? É bom fazer isso longe das montanhas e isso aí foi nosso primeiro, aliás, nosso segundo loop com o avião Titã Estamos aqui passando em cima do parque eólico, né? Esse aqui é um lugar bom para despistar helicóptero, tá? Mas é um lugar bom para morrer também Vamos passar aqui em cima da prisão para mexer com o pessoal Vamos dar um rasante aqui É, ninguém alarmou nada, não Mas tranquilo, galera, esse foi mais um vídeo aí para vocês Se você gostou, dá um like Ajuda a gente aí a divulgar o canal Se você tem algum comentário, sugestão ou crítica, é só deixar nos comentários aí que a gente faz análise Até o próximo vídeo Fui 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 Obrigado.